Fala galera, família, tamo voltando né, aqui mais um, a continuação daquele último vídeo né, então mano, eu sempre falo, se você não viu o começo disso, veja lá, beleza? Então você vai lá e vai ver o vídeo primeiro, aquele vídeo pra você entender essa daqui, fechou? Rapaziada, essa daqui foi o seguinte, a equipe então, né, como terminou o último vídeo, a gente deslocando, saindo da favela, né, às pressas aí, e indo até o hospital, certo? O que vai acontecer um pouco nesse vídeo, deixa eu dar uma explicação antes, lembrando também que a minha voz não saiu na minha gravação, então chegando lá, quando eu for comentar algo lá no hospital, vai tá na GoPro do mic da RP, beleza? Então chegando lá pela, na verdade lá pelo hospital, né, quando a gente chega lá, simplesmente a equipe tava aguardando, tava aguardando porque não tinha médico e tudo mais, mas eu queria resgatar os mics e tudo mais. É, beleza, aí eu fui pegar um tratamento, quando eu fui pegar esse tratamento lá, é, chegou, né, aí a mais parentes, né, dessa criança. Uma delas dá pra vocês, pela voz, saber que era uma das que tava no veículo, que foi uma das primeiras a chegar, a que não foi presa, a outra. Dá pra saber que é ela que tava no veículo, né, mas é o povo, acho que a gente, e pra eles isso é comum, beleza? E aí vocês vão ver que eu vou depois detalhadamente, obviamente, vou colocar detalhado, vou dar as pausas lá pra vocês verem como foi o primeiro tratamento que teve de policial pra cidadão, beleza? Então acompanha o vídeo, tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. e não machucar dele que machucar meu sobrinho já faz com gentileza as duas a gente lhes as duas você é responsável sua criança tava no veículo de fuga lá eu vou falar só mais uma vez lá para fora não vai falar nada tá tudo bem vitinho tá preso por desobediência você tá me algemando o país não pode me algemar né você tem um segundo para me soltar você tem um segundo para me soltar você tem um segundo para me soltar eu vou tirar a outra senhora aí por gentileza lá na porta o policial fica lá na porta você é o responsável da criança o pai dele ele é meu afiliado eu não sei onde é que tá o pai dele acho que foi ele foi dormir essa senhora sabe o que aconteceu aí com essa criança negativo ele só me ligou e falou que precisava buscar ele porque é o seguinte então a senhora não é responsável fica com uma criança no carro capotou o carro fugiu fugiu deixou a criança sozinha dentro do carro capotado entendeu ah e depois chegou o tio dele e quis atirar em nós mesmo conseguiu abater dois estives e eu valendo dos filhos do filho dele ou seja o filho dele já tá morto já tá escuta eu posso eu sério juro eu preciso só tirar ele daqui crime oficial o pai dele eu não sei onde é que tá eu juro que eu procuro eu levo na não sei se você tá falando com quem eu arrombada que é isso não peraí não 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 licença policial por todo respeito vai gritar só gritar com outro policial vai gritar com outro policial você tá achando que você tá falando com quem você tá achando que você tá falando com quem eu tô falando eu tô falando com quem aí vai e eu tô falando com quem eu tô falando com quem eu tô falando com que eu tô falando com quem eu tô falando com quem eu tô com você não é que arrombada porra eu entendo que o policial teve errado de xingar eu vi eu vi com sozinho na sua voz eu postei coisa tranquila não porrata não eu tô aqui na maior coisa boa pra poder vir buscar ele aí qualquer coisa a senhora chama coitinha ali eu vou eu vou te informar algumas coisas aqui eu acho que tá vem aqui pra gente desse cidadão oficial escuta eu preciso só tirar ele daqui cara não tudo bem tudo bem Eu vou tá te informando uma coisa Quem tava comandando a operação É os baepe Eu não posso liberar nada, sabe Eu tô sem comando Que no caso é os da moto, sem educação Sim, sim É o seguinte Você não sabe se você tá falando não, paizão Você não sabe perguntar as coisas Paizão, paizão, você fala com a p*** Pariu, tá tirando o caralho Você tá me tirando Eu vi por todos os dias Eu crio ele, entendeu Vai conversar com os seus amiguinhos Tá entendendo Você não gosta de aparecer? Não sei que você gosta de tratar os outros Agora você vai ser tratado, palhaço Oficial, com todo respeito Você não vai me dar o meu, cara Vamos ver pra todo mundo aí, pessoal Você lá pra fora Você vai falar assim com as suas p*** Mãe, chega, cara Tá ligado com as suas p*** Arrombada, você não me chamou de arrombada? Arrombada por mãe Você não é arrombada? Aqui ninguém nasceu com a cabeça Progresso Tem que vir falar com o Benora aqui, mano Porque é uma parte da minha família Eu não tô pedindo Eu não tô pedindo Eu não tô pedindo Ai meu Deus, o céu Eu vou tá pedindo pro policial Eu fiz uma solicitação de que? Se retirar do local A partir do momento que não se retira Tá cometendo um crime Não vai não falar nada Não fala nada Não fala nada Não responde Você entendeu? Não responde Mas você é lá pra fora, senhora A sua mãe tá presa Você é lá fora Presa por? Desobediência Você pode ficar aqui Escuta, oficial Com todo respeito Eu não vou deixar meu afirado O hospital é público Mas o local aqui agora não é Ele não vai ficar sozinho Pois é Eu não vou deixar ele aqui com vocês Pelo jeito que vocês estão tratando A minha mãe aqui Imagina como vocês vão tratar a criança Entendeu? A criança já acabou o tratamento? Já acabou o tratamento Eu só quero levar ele para baixo Conduzi ela pra viatura lá E a Rosa aqui Vamos conduzir também Tá falando que a criança A criança só vai sair Mas você não é responsável legal Eu vou te acompanhar Mas você não pode segurar a criança Lógico que posso Desde que ela for envolvida Em um tiroteio E uma fuga Eu posso Tá assustada Tá tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem, viu, Vitinha? Daqui a pouco você vai embora comigo, tá? Eu vou ligar pro seu tio, tá bom? Eu quero o pai ou a mãe dela O único que eu vou liberar Oficial, pai A criança não tem mãe Vai conversando por aí Então eu preciso do pai dela Eu preciso do pai dela Oi, Chibi Pega a criança Vamos conduzi-la pra galera Não tem essa de parente, não Eu tô achando lindo 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 Tem mãe Tô falando pra ela O tempo que a polícia vai cuidar da criança De mau jeito O pai dela não apareceu até agora Eu vou tá tranquilo aqui Eu vou tá... A figura materna que ele tem na vida Ela tá passando essa música Entendo, mas... Não, mas pera aí Não, negativo Eu sou a madrinha dele E ele assegura a materna Que ele viveu Que ele viveu Só que é aquele negócio Ô, tenente, ô, tenente Coloca ela aqui, né? O que você vai fazer Seu policia? Só que é uma coisa Você que é madrinha Independente se você é madrinha Não te torna responsável Legal por ele Você vai poder... Tem a guarda da criança É o pai Como ele não tem mãe Como foi informado A guarda não é o pai Eu só posso liberar Pro pai Simples assim Aí o pai dele tá dormindo E eu falei Só que até a hora Quando ele chega Eu sei que era o tiro Eu sei que era o tiro lá Eu sei que era o tiro lá Exatamente Era o tiro lá É assim que você fala Traumatizar a criança A turma Aí eu consegui pegar Ela já tá traumatizada Ela já tá traumatizada Desde que eu tenho Pelo rosto Não tá branca, beleza Se o senhor quiser Eu... Se eu me levar lá pra DP Então vai lá Se viu Pode colocar Pode pegar no braço E se eu não posso deixar Entender que a criança Já tá traumatizada Ela tá envolvida Ela tá traumatizada Vocês fazem um tiroteio Ô Steven, pode pegar no braço Tipo, pode pegar no braço Mãe, mãe, mãe Eu só não machucar ela aí Se o policia Não fala, não fala Trabalhadora, viu Se eu não machucar ela aí Trabalhadora Ela tá envolvida Um tiroteio E uma tentativa de fuga Você quer mais trauma Eu tô envolvida? Ah, você tá falando de mim Não, não tem como você acalmar não Porque aqui é tudo Tudo louco Aí, vamos conduzir lá Vocês perderam o meu respeito A partir do momento Vocês chegaram Tá bom Beleza Tá bom É isso Vai na sua foto Eu tô tentando Começaram a mão Oi, Steven, vai na sua foto Oi, Steven, vai na sua foto Roda aí com os Mike É Oi, Steven Calma, Steven É dentro da palpa Da civil, pelo Steven Da civil Perto, depois da praça Você andou na posição Pode ir na cautela, Steven Certo, rapaziada Aqui tem Agora a gente saindo do hospital Indo até a delegacia Certo E nesse trajeto Lembrando Dentro da viatura Então a gente tinha ali A moça que foi apreendida Foi, no caso, presa Devido à desobediência E temos ainda a criança Que tá ainda na viatura Que ela tá sendo conduzida Agora para a delegacia Porque quem aciona No caso aí Conselho tutelar E tudo mais É o delegado É a polícia civil Não a polícia militar Certo Então está sendo conduzido Devido a que não apareceu Pai Nem mãe Né Aparentes Aparece o rodo Aí aparece Vários e vários Né Mas nesse trajeto Adivinhem o que aconteceu Meus amigos Adivinhem Num trajeto Com a criança Na viatura Adivinhem o que aconteceu Né Eu vou mostrar pra vocês Mano Sacou, sacou, sacou Sacou, sacou, sacou Sacou, sacou Atira, atira Pra você ver Como é que funciona Disparando contra a equipe Ficou bom Segura, segura, segura aí Bora, bora, bora A gente tem que A gente tem que tomar cuidado Com a Bora, bora, bora Tem que proteger a criança Nossa, velho Ô, cidadão A senhora está bem aí? Vai rápido Vai lá pro estacionamento De trás O estacionamento de trás De delegacia de civil A senhora está bem aí, cidadão? Você foi caleada? Aí, aí mesmo Eu quero saber onde está a criança Pelo amor de Deus Tá aqui dentro Vitor Tá aqui, Vitor Caralho Toma cuidado aí, time Vamos tentar pegar Só que tenha cautela Tranquilo, tranquilo Tranquilo Deixa só a criança de fora Não tira ela ainda não Vem aqui, vem aqui Vem aqui Pega a briga Pega a briga Pelo amor de Deus, mano Os caras sabem me tirar De viatura Me tira aqui Tira a mulher de dentro Vou botar a mala Pega a briga Pega a briga Obrigado, vem aqui É a pena entrar Seguinte, a gente estava caminhando Um cidadão ali E deram um tiro na gente Então a gente está É Charlie, Charlie Eu vi um correndo Aqui pessoal Passou aí Foi apenas uns 3 minutinhos Que a puíra Dá uma baixada Mas eu informei Os maques Para a gente agora Estar tirando ela O pessoal de trás Levar para dentro Da delegacia Porque não tem entrada Por trás Falei armamento em mãos Vamos na cautela total Então a gente pegou Conduziu lá para dentro Não tivemos mais ataque Nessa hora E fui conversar Com o delegado Fui passar a ocorrência Para o delegado Aqui rapaziada Simplesmente Fui passar a ocorrência Para o delegado Informando Que a gente estava ali Com uma criança Que não tinha O pai ou a mãe A gente passou no hospital Que a gente foi Emboscado na volta A gente passou Passei tudo para ele Beleza Tudo para o delegado Para o delegado Tomar as providências Beleza Não é a polícia militar Que tem que tomar providências Chamar o auxílio de tela Nem nada A polícia militar O papel da polícia militar É conduzir até a delegacia Apenas isso É o seguinte Situação um pouco complexa Então vou Fazer uma pergunta Quantos elementos caminhados Eles têm Que conduziram No caso Certo Aí E o resto Foi tudo baleado Não Tranquilo 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 Show Tem um rapaz Ali na frente Que está se identificando Como Legítimo Da Criança Só que é o seguinte O Veículo Tem um veículo Tinha um veículo Parado ali na esquina Onde o Charlie Que estava apaisando Ele verificou Que tinha um cara armado Bora delegado Bora delegado Aí o nome do carro Está batendo no nome Do rapaz Que se apresentou Como Para Tem que ver Se era o pai Que estava no carro Entendeu Não tem nenhum apelido Oi O pai da criança Está aqui Aí eu explico Bom patrulhamento Para vocês Me chamam de carioca Também né Bem rapaziada Aqui onde A gente teve que fazer Eu fiz o RP Ali com O possível Pai da criança Na qual Onde O meu policial Já tinha explicado Eu peguei Obviamente Não posso Minha voz Mas eu peguei Falei Olha Você Já que não tem Uma mãe A criança Não tem mãe E tudo mais Você como pai Tem que tomar cuidado Para não perder A guarda Do seu filho Que não sei o que Que seu filho Estava envolvido Com Indivíduos armados Ele informou Que estava dormindo Mas eu falei Pô Você precisa ter alguém Para olhar Essa criança Porque senão Se acontece Em outra ocorrência Tudo mais Foi feito aquele RP Básico Básico Não é um RP De outro mundo É um RP básico De se fazer Mas tem que gerar Tudo isso aí Para acontecer Cinco minutos De RP Infelizmente Com esse tipo De pessoa Que a gente viu É complicado E aqui Eu vou mostrar Só um trecho De quando a gente Estava aqui Na delegacia Olha o que aconteceu Aqui na porta Mano É esse cara Teve uma demonstra Que ele estava Maravilh Sequestra Não quero fazer Isso aqui Porque A criança Está ali Vem Aqui no cantinho Me revista Aqui no canto Me revista Meu Deus do céu Coisa esse cara Que esse cara Vai roubar o carro Sem maldade Algema ele Policial Parada Eu juro por Deus Me sequestraram Ali policial Aí deixaram Embora E agora Tentaram Seguir nós Ali Vem cá Vem cá O que aconteceu A prefeitura Acionou A gente Para estar subindo lá No e-mail E tudo mais Gravei também Essa parte Porém Não saiu a minha voz Devido Que eu estava Multado Ela não tinha visto Não sei se foi a última Gravação Se eu fiz até mais uma Comigo multada Mas A gente vai conseguir Todos os takes Das voz Deles Que eles falaram Então você vai ver A diferença De uma pessoa E quem foi resolver Logo a pessoa Que estava na ocorrência Vocês vão reparar Nisso aí E depois A gente teve a conversa Literalmente Com a pessoa Superior Que é o dono Olha o jeito A diferença De conversa Vocês vão reparar No próximo vídeo Demorou Então Tamo junto Família É nóis